Música Fala galera, a gente é Plurinária e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem E galera, esse aqui é um vídeo de aviso em partes, né, como vocês viram no título aí Jogo gratuito The Krill Eu gosto bastante desse jogo, só que eu não tinha como ter ele, né, porque eu não tinha como comprar E agora ele tá disponível aí pra gente tá baixando de forma gratuita E ele tá disponível porque a Ubisoft já tá comemorando 30 anos E a cada mês que tá passando, eu não sei desde a partir de qual mês começou isso aí Mas eles estão dando um jogo de graça, fica disponível por 30 dias pra vocês pegarem Após vocês pegarem o jogo, eles ficam pra vocês de graça pra sempre E a partir de hoje, 14 de setembro, o jogo que se tornou gratuito foi The Krill Até ontem era outro jogo, então vocês a partir de hoje, 14 de setembro, tem 30 dias pra tá baixando esse jogo direto pra conta de vocês No caso tem que ter uma conta no Uplay Aí após ter feito a conta, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição aí Mesmo que não rode no PC de vocês, cria uma conta e deixa o jogo lá Vai que em um momento vocês conseguem um PC melhor Aí é só tá baixando o jogo É, ele é um pouco pesadinho pra vocês estarem fazendo o download Eu deixei rolando aí uma gameplay de fundo, né, que eu já baixei, já tô jogando E se der essa semana ainda, eu vou ver se eu consigo trazer algum vídeo dele aí no canal Mas é isso aí, só trazer esse vídeo de aviso rápido mesmo O link pra vocês estarem acessando a página do jogo Tá na descrição, só tá clicando aí, já vai direto lá pra página E a partir de lá, vocês já podem tá criando a conta também, caso vocês não tiverem Espero que vocês tenham curtido E não deixem de conferir os demais vídeos aí no canal Mas por enquanto é só, e a gente vai no Nesta Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo E partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho